É o vivo? É o Ricardo, é o Ricardo. No interior de Pernambuco, suspeitos de pertencerem a uma quadrilha de roubo a carga de cargas, tentam assaltar um caminhão, são interceptados pela polícia e na troca de tiros, um morreu. E um dos guardas municipais ficaram feridos lamentavelmente, Ricardo Neves, ao vivo, de Recife. Ele e o Gibi. É o Gibi? Conta tudo, meu filho. Valeu, Siqueira! Uma ótima noite pra você, meu querido. E uma ótima noite também pra sua intrépida trupe aí no estúdio. Esses caras sensacionais que me receberam muito bem também. Beijão pra todos, pra todos que fazem e acompanham aqui o Alerta Nacional. Siqueira, isso aconteceu exatamente no agresso pernambucano, na cidade chamada Taquaritinga, no norte, que fica a mais ou menos 192 quilômetros aqui da capital pernambucana, Recife. O que acontece? Quatro suspeitos de assaltar um caminhão de carga de roupas, né? Foram interceptados pelos policiais da guarda municipal. E aí, Siqueira, houve uma intensa troca de tiros. Os caras fugiram, deixaram o carro, foram pra um matagal. Teve mais troca de tiros. E aí, nessa troca de tiros, dois policiais da guarda municipal foram atingidos, mas estão bem, não tem risco de morte. E depois houve mais troca de tiros, em outra ocasião, e aí teve esse CPF cancelado. A gente tem as imagens aí do tiroteio, Siqueira. Foi bala, foi bala comendo no centro. Roda, por favor, as imagens aí. 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 Tá filmando? Tá filmando? Olha, tá ali dentro pra ele ainda. Pois é, Siqueira, e essa ação teve o apoio também, viu? Além da guarda municipal, teve o apoio do BEP, que é o Batalhão Especializado de Policiamento do Interior. Também do 24º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco e da Guarda Comunitária da cidade de São Miguel, na Paraíba. E aí o bandido que foi morto é esse aí que vai aparecer nas imagens, Siqueira. Ele se chama Divanildo Jonas Alves, de 39 anos. E com ele foi apreendido uma pistola, .40, 12 munições e um celular. A ocorrência, Siqueira, foi registrada na DP da cidade de Santa Cruz, do Capibaribe. E teve a colaboração nessa matéria do blog Agreste Notícias. Obrigado.